Agora sim, se a Natália Carvalho estiver pronta, a gente vai direto pra ela porque ela é prioridade. Pronto, Natália, sinal tá aí, ativo. É com você, minha amiga. Boa noite, Beatriz. Pessoal de casa, a instabilidade já chegando aqui até no nosso vivo, né, Bia? Olha, são alertas de chuvas intensas para o centro-norte, centro-sul e litoral do estado. Alertas estes que foram publicados pelo IMET nesta manhã e, claro, quando a gente fala de chuva, a gente já recorre a ele, o Ayrton Costa, o homem do tempo. E a gente, inclusive, né, Ayrton, estávamos analisando, vendo em alguns aplicativos a movimentação das nuvens, das precipitações. O que a gente pode afirmar nesse momento e observar desses alertas e daquelas observações prévias que a gente tá fazendo agora há pouco? Perfeitamente, né? Março tem uma característica muito singular, né? É o mês pico da estação, mesmo considerando a irregularidade que a gente visualizou por causa do El Ninho, as chuvas, elas têm aparecido. Concentradas no norte, no centro-norte. E há pouco a gente estava mostrando um pouco os mapas, mapas de concentração de descarga elétrica, mapa de posicionamento das nuvens e até mesmo a chuva. Confirmando o alerta que foi divulgado pelo Senad, que foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia e replicado aqui no Piauí pela Defesa Civil. É uma condição de risco, a gente sabe, tá muitos lampejos, muitas descargas elétricas. Em alguns lugares do Piauí, na faixa norte, muito vento. Chuva que tá vindo, deve-se prolongar, inclusive, até o final de semana, essa condição de instabilidade. E claro que a gente pede para as pessoas terem cautela ao dirigir, pessoas que moram em áreas de risco, acionar a Defesa Civil do seu município, aqui em Teresina tem aí o trabalho da Defesa Civil Municipal, 199. E aqueles que estão necessitando da informação de risco, além daquela que é veiculada por vocês e outros meios de comunicação, podem solicitar o alerta federal por SMS, registrando o número 40199, colocando o CEP da sua localidade, e você vai receber por SMS os alertas do dia. O Ayrton, que faz parte, inclusive, da Defesa Civil, né, tava dando aqui esses dados, esses informes de alerta. O Ayrton, como é que tá esse monitoramento das áreas de risco aqui na capital? Quais são os pontos que vocês sempre ficam em alerta? Olha, os pontos essenciais de risco, por excelência, são as áreas ribeiras. As áreas que margem o rio Parnaíba, o rio Puti, na capital. E no interior a gente tem algumas bacias que são bastante, vamos dizer assim, são em permanente estado de alerta, como o caso da bacia do Longá e do Maratoã. É claro que, em Teresina, esse trabalho é feito, né, pela Secretaria Municipal de Defesa Civil. Um abraço pro meu amigo Carlos Ribeiro, pro Marcos Rolf, que já tá monitorando essas famílias, mas sempre que as secretarias municipais precisam de um auxílio, a SEDEC, que é a Secretaria do Estado, o Governo do Piauí, como órgão articulador, está à disposição pra dar o suporte técnico, suporte de engenharia, o suporte de assistência social, o suporte de prevenção e assistência no momento de crise. Perfeito, obrigada, Werton. Olha só, até as informações, né, tanto da Defesa Civil, quanto desse monitoramento, dessas análises das chuvas, inclusive, a gente vai encerrando o nosso Ao Vivo por aqui, porque vem chuva em Teresina, tá chegando por aí também, Bia? Tá, e a gente já vai dizer daqui a pouco, Natália, como é que ficam pros outros municípios. Eu agradeço a sua participação, as informações. Aproveito pra agradecer também ao Werton, que é sempre o nosso homem do tempo. Eu tava organizando uma festa dias atrás, a festa é marcada pras 18 horas da tarde. Peguei meu telefone, eu liguei o Werton, me diz uma coisa, eu faço essa festa às 3 ou eu deixo às 6 da tarde? E ele respondeu muito prontamente, me orientou, e aí eu consegui mais ou menos regular o horário. Obrigada, Natália, obrigada, Werton.